Olá gente, tudo bem? Bem-vindo Olá gente, tudo bem? Bem-vindo Olá gente, tudo bem? Bem-vindo Mais um vídeo E agora estou aqui na BR-101 À noite E vou fazer Mais um vídeo pra vocês Fala, Neu! Vou mostrar pra vocês aqui Como é que está A nossa BR hoje Com A ornamentação de Natal Olha que bacana aqui Aqui a facisa Aqui está a galera Correndo Fazendo caminhada Aqui está a terra mola E a gente tem árvore de Natal Dos dois lados Um lado É LED E o outro florescente Legal Fala menina Olha que legal E agora Vou passar pro outro lado Vou passar pro outro lado Vou fazer aqui o contorno Fazer aqui o contorno E entrar aqui Na entrada No bárriu Canaã Aqui é mais escuro Mas está bonito também Aqui é aquele foco Na cidade Dois pelos nordestes Passar os navios Que são LED São LED Do outro lado É a florescente Mais um quebra-mola Aqui está um pouco escuro E agora Estou chegando próximo Ao hotel Bom de Pascoal Aqui é a sua entrada Vamos voltar pra rodovia No carro Mais dá Pra passar Já estou agora Perto Do trevo No trevo Também tem Uma árvore natal Gigante E Esse letreiro aqui Feliz natal Aqui é a árvore E nos postes A gente também tem Enfeites E esse ano A gente tem Dos dois lados Olha só Que bacana E os desenhos São velas Sinos Estrelas Olha que legal E essa E essa É a nossa Avenida ACM Já são mais ou menos Umas sete horas Na noite E eu já estou Aqui Na avenida ACM O sinal está aberto Vou correr Amarelou Vou passar Passeio E continua Aqui Enfeitado Muito bonito Passando agora Em frente Ao conflito Policial Também A escola Vitória Bonificadora Pão de mel E aqui Agora Está movimentado Tem que andar devagar Ainda Na avenida Campeando Em direção A praça Castelo Branco E a praça Também está Enfeitada Vocês vão ver Que lindo É O arranjo Que eles fizeram Aqui Olha só Que bacana Vou passar Embaixo Agora Parece um Túnel Olha que legal E dos lados As árvores Os troncos Das árvores Cheio de pisca-pisca A minha praça Eu vou Mostrar mais A praça Vou contornar Ela aqui E a avenida Brasil Também está Enfeitada Olha lá Essa é A avenida Brasil E agora Estou Na praça Castelo Branco Aquele semáforo Em frente Ao fórum Aqui Ainda é praça Continua enfeitado Eu vou aproveitar E vou mostrar Uma pracinha Próximo A força de gasolina É o center Aqui a italiana A panificatura italiana Aqui a igreja Cristo da Maranata Primeira igreja Outro estudante E essa É a nossa avenida Perimetral E aqui tem Essa pracinha E eu vou encerrar O vídeo Na pracinha Aqui Em frente Ou de frente Pra ela Aqui está o posto Real center E aqui está A nossa pracinha E o movimento Da nossa avenida Perimetral Legal Falou gente Então quem gostou Dá um joinha aí Se inscreve no canal Se ainda não inscrito E até o próximo vídeo Se inscreve no canal